Oita, porrazão, bora meu parceiro gigante Esse ano só foi lindo, meu ruim Meu orgulho caiu quando eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá topando um modão de arrasar Puxa e frio no assalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar E afogando a saudade, um querosene Eu vou beijando os copos e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto você não volta, eu tô largada sás Maldito sentimento que nunca se acaba Eu vou beijando os copos e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto você não volta, eu tô largada sás Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, atacando o modão De arrastar o chifre do assalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração Tão entente, de novo fechando esse bar E acogando a saudade, num querosene Eu vou beijando os copos e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afado Enquanto você não vai, eu tô largado as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Eu vou beijando os copos e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco afado Enquanto você não vai, eu tô largado as traças Audito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu parceiro que viria Mercadinho e família, tamo junto, papá Oh, 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 oh Ei, o que tá fora rosa Ei, o que tá fora rosa Edson Felipe, vou fazer diferente Bota pra descer Que teriam fazenda, na praia a cobertura Deu cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galanteador, batuta inteligente Que teriam fazenda, na praia a cobertura Deu cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galanteador, batuta inteligente Na fazenda a cavalo, na praia a cobertura Tô lá do sertão, eu vim, foi pra cantar Batuta inteligente, batuta inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Batuta inteligente, batuta inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Batuta inteligente, batuta inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Batuta inteligente, batuta inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente O alopeu parceiro, o rapaz, é o licão Eita, forrozão Que dele ou fazenda, na praia a cobertura Eu cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galanteador, mas tudo inteligente Eita, forrozão, fazenda, na praia a cobertura Eu cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galanteador, mas tudo inteligente A fazenda, cavalo, a cidade, jaguado Sou lá do sertão, mas eu vou cantar Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente Cheiroso e gostoso, e na cama eu boto quente Essa copa ali, meu rei É cantando que vai, hein, gente Oh, porrozão Bora, porrozão Essa é pra curtir os paredão, hein Só azotinho que te vou, parceiro Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da putaria, o doutorzinho estourou Toda arrumada, só com as tops do meu lado Sou playboy a fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Meu parceiro, Tarisson Miguel Tamo junto, hein Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da portaria, o doutorzinho estourou Toda arrumada, só com as tops do meu lado Sou playboy a fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Oh, forrózão, tchê Bora, vaqueirão, tchê Bora, meu parceiro, a Cris Tchê Oh, forrózão Alô, Deus, me diz com quem costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será cidadeirou na perfeição Outra dessa você não faz mais, não, não, não E atende essa minha oração Vamos fazer assim, mas ela se apaixona por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim, já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim, já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Bora, parceiro gigante Alô, Deus, me diz com quem costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será se exagerou na perfeição E outra dessa você não faz mais, não, 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 não E atende esta minha oração Coração Vamos fechar assim, mas ela se apaixona por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim, já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Foi Deus quem te fez perfeitinha Quem diz com quem diz com quem costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será se exagerou na perfeição E outra dessa você não faz mais, não, não E atende esta minha oração Vamos fechar assim, mas ela se apaixona por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim, já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha Assim, já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Bora, parceiro Jax e Taredão Tamo junto, hein Fala, parceiro Jax e Taredão Fala, parceiro Jax e Taredão Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Fala, parceiro Jax e Taredão Olha só o que você fez com o nosso amor Fala, parceiro Jax e Taredão Conseguiu em pouco tempo Muita gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Foi pra pior Não deixou de dar assistência E acabou Fala, parceiro Jax e Taredão Fala, parceiro Jax e Taredão E acabou Fala, parceiro Jax e Taredão 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 As mina tudo doida As mina tudo doida Tudo querendo dançar Meu paredão tocando E nós botando pra adorar Forró pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantando As mina tudo doida Tudo querendo dançar Meu paredão tocando E nós botando pra adorar Ereo, 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 ero E o povo gosta do piseiro Poeira levanta knowia Respeito desmantelo Fala, meu parceiro GigantiMix é o ovo dos ouvinteosa A bota vai chamando e a poeira levantando As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós mudando o pataraco A bota vai chamando e a poeira levantando As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós mudando o pataraco E o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, olha, respeita o desmantelo E o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, olha, respeita o desmantelo E o povo gosta é do piseiro E a amiga Fábio, tamo junto Alô, todo mal Essa é pra toda vaqueiramba Que é que seu veneno tá ofestando aqui pra vocês Bota o cavalo pra pesar, vaqueirão E tava tudo bem que eu ia bater ação Era o último corro E quando me pulado quase caí do cavalo Veja só como foi E foi zero boi E agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rir A vaqueijada eu aceito Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Que mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel, até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Ora, vaqueiro bom, tchê E tava tudo bem que eu ia bater E assim, era o último voo E quando eu dei pro lado, quase caí do cavalo Veja só como foi, e aí foi zero voo E agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero voo, e agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Que eu ia bater assim, era o último voo E quando eu dei pro lado, quase caí do cavalo Veja só como foi, e aí foi zero voo, e agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero voo, e aí foi zero voo, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você E aí foi zero voo, 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 e aí foi zero Eu quero que você me faça Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Ô forrazão, ô raida pisada macia Tchê, esse é São Felipe Fui no forró, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim E o véi pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando no salto do meu tio E uns minutos se ouviu com chicha E no rasgar do véi dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Não quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro meu véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Não quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro meu véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Quando o forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim E o rei pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando no solo do meu dia E nos minutos se ouviu um cochichar E no rasgado, véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá Não quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro meu véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá Tu tá gostando, tu tá Não quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro meu véi, vem Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Peneira, rapa Tchê, 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 tchê Meu parceiro Luciano do Paredão Tamo junto, hein? E a galera de Bulungu também Só curtida de Felipe Tchê Bora, Roto Alves Tamo junto, papai Bora, menino, bora, menino Pisa, papai Ô, pisadinho E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só sai que eu não valo nada E hoje vai e rola a briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamou ela de benzinho Ela vem me abraçar E é sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bora, meu parceiro Maestro É o guitarrista pesado, hein? Tchê Tamo junto, papai Tchê Meu parceiro Aristônio de Moura É o outro da TV Marcista Tamo junto também Olha que eu tava na balada Com meu amigo Zé Passou uma novinha Ela piscou pra mim E o Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E lhe respondi assim Olha que eu tava na balada Com meu amigo Zé Passou uma novinha Ela piscou pra mim E o Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E lhe respondi assim Olha mamãe que era mamãe Eu mamava ela nos peitos Marrinho, uma novinha Gostosinha desse jeito Mamãe que era mamãe Eu mamava ela nos peitos Imagina uma novinha Gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que mulherão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que mulherão Olha que eu tava na balada Com meu amigo Zé Passou uma novinha Ela piscou pra mim E o Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E lhe respondi assim Olha que eu tava na balada Com meu amigo Zé Passou uma novinha E ela piscou pra mim E o Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E lhe respondi assim Olha mamãe que era mamãe Eu mamava ela nos peitos Marrinho, uma novinha Gostosinha desse jeito Mamãe que era mamãe Eu mamava ela nos peitos Marrinho, uma novinha Gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que mulherão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que mulherão Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse chifrudo Ele te falta Com respeito E não na atenção Paga ele Vem correndo Aqui pro meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinho Se a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinho Que a gente faz amor Gigante mix Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse chifrudo Ele te falta Ele te falta Com respeito E não dá atenção Parca ele Vem correndo Aqui pro meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinho Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinho Que a gente faz amor Essa é pra tocar no paredão do Jackson A CIDADE NO BRASIL